Olá, boa tarde, meu nome é Wesley, faço parte do projeto Casa Brasil, Inclusão Social, Digital e Cultural. Sou aqui, no evento Campus Party, que tenho a dizer sobre o Campus Party. Como muitos repórteres estão dizendo, isso aqui não é um evento de net, isso aqui é um evento de inclusão digital e desenvolvimento de programas. Os outros programas que vocês conhecem hoje, a web e a internet, nada mais é que a criação dos próprios hackers. Para vocês verem, eu tenho uma noção disso, não é patenteada. O evento aqui, gente, é magnífico, quem estiver por perto, venha participar. Nós temos várias oficinas de inclusão digital e tal, aqui nós temos também programação, temos aqui o software livre, a vida estava passando graça aqui atrás. E tem coisa melhor do que o software livre, combatendo a pirataria, você não vai estar clonando um software, você vai estar usando um original, vai estar quebrando o monopólio da Microsoft, eu sou bem-contra na máquina Microsoft, sabe, bem-contra, sou bem-contra. Mas é isso aí, então, um evento nacional, que reúne várias pessoas dentro da área, vários jovens aqui, máquinas, gente, sempre vão ficar nesse magnífico que tem aqui. Na área de desenvolvimento de hardware e software, aqui é o lugar.